Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um vídeo. Já estava com saudade de gravar comprinhas da Shein para vocês. E essas comprinhas, gente, eu vou dividir em dois vídeos. Eu vou gravar esse vídeo e vai ter o parte 2 de um próximo, porque eu comprei muita coisa fofa pra Alice, muita coisa para criança de 1 a 2 anos, então fiquem ligadinhas aqui, né, quem já tem um neném aí que vai completar um ano, ou que está recém-nascido, só para ficar sabendo, né, dos tamanhos, como comprar. Vou pedir para vocês, gente, quem puder me seguir lá no Instagram. Agora eu voltei, eu tinha dado uma sumida, né, do Instagram, das redes sociais. Contei no vídeo anterior o motivo de ter sumido. Então, quem puder, porque eu recebo muitas visualizações, muitos comentários, né, muita gente boa aqui que me acompanha nos vídeos de comprinhas da Shein. Quem puder, me siga lá no Instagram, gente. Vou deixar meu arroba aqui pra vocês. Vão lá, é só clicar em seguir. Vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo pra vocês, né, é só clicar quem quiser, pra me dar essa força, porque crescer em rede social é muito difícil. E quem não é inscrito aqui do YouTube também, se inscreva já, deixe seu gostei nesse vídeo e já ative o sino de notificação pra vocês já receber o próximo vídeo, que vai ser em breve. Eu não vou demorar. Vou gravar esse e já vou gravar o outro pra postar pra vocês logo em seguida. Então, vamos lá. Primeira comprinha que a Alice já estreou no shopping esse final de semana foi esse conjunto que eu comprei. Ele é tamanho 90, gente. Vou deixar todos os valores e links embaixo pra vocês, tá? Ele é um conjuntinho, gente, com mix de estampa, simplesmente uma blusa bem princesa de coração. Olha que lindo, tem um aberto atrás e uma saia, gente, com laço. Ele tem essa palinha aqui na frente, essa saia, né, e elástico atrás. E um super laço na frente. E lembrando que a Alice tem um ano e três meses. Esse tamanho 90, como fala no site, fala que tamanho 90 vai de um ano a dois anos de idade. Mas pode variar. Tem um conjunto aqui que eu vou mostrar no próximo vídeo, que é lindo, gente. Uma calça flare com top, assim, coisa lindíssima. Só que o top serviu nela, mas a calça não. Todas as calçadinhas que eu compro tamanho 90 pra Alice ainda não servem nela. Mas vai servir, né, com dois anos e meio, com dois aninhos. O próximo conjunto, gente, é esse conjunto aqui de girassol. Ele tem vários botões, tem bolsinha aqui na frente. Os bolsinhos são verdadeiros, mas os botões são feitos. Olha que lindo. Atrás ele tem elástico. Ele vem com essa blusa, branquinha, simples, e com essa blusinha pra colocar por cima. É um topzinho, né? Os botões desse aqui não são feitos, né? Eles abrem todos eles. Só o da sainha que é. Olha que lindo, gente. Com a mesma estampa da saia. Opa. Com o elástico atrás. E serviu certinho nela também. Esse foi um tamanho bem bom, que serviu certinho. Aí você usa assim, né? Com a blusinha por baixo. E a saia. Ai, gente, perfeito. Se vocês derem bastante joinha aí nesse vídeo, eu vou gravar um vídeo provando looks da Shein com a minha bebê. Como eu disse, ela tem um ano e três meses. Vou provar alguns looks desses, né, que eu estou mostrando pra vocês verem como que fica no corpo, pra vocês verem melhor tecido, caimento. Então deixe seu gostei, compartilhe esse vídeo. Pra eu conseguir trazer pra vocês aqui o vídeo da Alice experimentando as roupas da Shein. Então eu ponho esse conjunto lindérrimo. Vou deixar aí pra vocês o link também. Eu amei demais, gente. Muito fofinho. O próximo foi esse vestido laranja. Muito lindo também. Ele vem com um botão de pé lá atrás, um abertinho, a gola. Olha, muito fofinho. Esse ficou um pouquinho grande nela, mas assim, bem pouquinho. Ele é um laranja bem forte. Assim, a estrutura do vestido é bem bonita, né? Olha, elástico nas mangas, manguinha princesa. Tem esse detalhe aqui na frente e atrás. Bem bonito. A próxima comprinha foi essa calça de coração, gente. Olha que coisa mais linda. Com ela, veio duas. Veio essa. E veio essa daqui cinza com estampa de coração no joelho. Ficou um pouquinho grande no comprimento pra ela. Só no comprimento, mas nada que eu não posso dobrar. Só um pouquinho também. Vai usar bastante. Esse tecido, ele é tipo aqueles uniformes de escola, né? Tipo, aquelas calças de uniforme de escola mais fininho. Só que eu achei muito confortável, gente. Como eu moro num lugar bem quente, eu acho que vai dar pra usar tanto aqui quanto no frio, sabe? E além de ser bem estilosa, né? Bem fofinha. E essa também é muito linda. Vem com a estampa, né? De coração. Os dois joelhinhos. E esse aqui é um algodão. Dá pra perceber que ele é bem macio. Bem de moletom. É um moletom mais fino, né? Dá pra vocês verem aí a finura. Mas é confortável. Próxima compra, eu comprei mais calças, gente. Porque a gente vai pro frio no meio do ano. Então, comprei essa calça aqui de onça preta. Vem com coração de onça, né? E é o mesmo tecido daquela de coração. E ela veio com outra calça. Que é uma toda de oncinha. Essa aqui é mais um tecido mais... Tipo um veludinho, sabe? E a outra é mais com tecido parecido com a de coração. Muito lindinha também. Valeu a pena, viu? A compra. Não sei se vai dar pra vocês verem o tecido. Olha, tipo de uniforme mesmo. Mas é bonitinho. A próxima compra, gente. É uma coisa muito fofa. Olha essa saia. Fliçada. Gente do céu. Que coisa mais linda. Ela é um rosa. Tipo um rosa antigo. Eu acho que tá oscilando a iluminação. Mas eu acho que vai dar pra vocês verem, né? Esse rosa com o elástico aqui na cintura. Esse laço na frente. Que ele fica bem na frente mesmo. Porque a lateral dele, tá vendo? Tá bem divididinho aqui. O laço fica bem na frente mesmo. Não é de lado. E ele é todo pliçado. Não vem forrado, tá? Esse tamanho é 90 também, ó. 90. Não vem forro. Mas a gente coloca calcinha nelas, né? Meninas sempre tem que usar calcinha. Tanto com saia, vestido. Muito fofo. A próxima comprinha foi mais uma calça. Só que essa calça é diferente, gente. Quem lembra daquela novela Alegrifes e Rabujos? Acho que é isso mesmo, se eu não me engano. Que a menina usava calça com saia por cima. Gente, eu peguei essa moda e eu usava muito. E eu acho muito fofo. Eu acho muito criança, assim. Muito fofinho, sabe? E a Alice ama esse estilo de saia aqui. Eu já comprei... Nessa compra eu comprei essa calça com essa saia, né? Nesse estilo que ela gosta. E comprei mais um conjunto com esse estilo de saia aqui que ela gosta. E nas comprinhas anteriores da Shein também, eu já comprei pra ela duas. Sainhas assim. Ela gosta muito e eu aproveitei e comprei essa com calça, né? Porque fica estilosinha, né? Bonitinha. Coloca uma blusa simples. E fica muito fofa. Olha que linda, gente. Ela vem com tipo um gatinho aqui, né? Muito fofa. Eu fui comprar a preta dela, tinha esgotado. Que é bem parecida com essa, só que preta. Com bolinhas, acho que cinza e preta. Tá vendo? Ela é uma sainha bem fofinha. E a leg embaixo. A próxima comprinha também, gente, é muito linda. Muito linda mesmo. É esse cropped de elástico aqui. Elástico nas mangas. Com os botões, né? Esse cropped branco. Com esse short, gente. De margarida. Olha que estilosa. Esse aqui realmente não serviu nela. Ficou muito grande. Ficou igual a calça jeans que eu vou mostrar no próximo vídeo de comprinhas. Mas assim, né? Vai aproveitar isso de todo jeito, né? Ele ficou grande no bumbum. Dá pra ver claramente que não é pra um bebê de um ano e três, né? Pode ser que sirva lá pra dois, dois anos e meio. Mas assim, a gente não sai perdendo, né, gente? E eu achei muito estiloso. Eu vou mostrar a estampa de pertinho pra vocês. É tipo uma pintura, sabe? Parece bem boa mesmo, sabe? E eu já lavei, gente. Lembrando que eu já lavei todas as peças. Nenhuma desbotou, nenhuma deu bolinha. Porque eu sempre lavo, né? Assim que chega, eu já lavo. E eu bato na máquina mesmo, só que eu bato no modo delicado. Ou no modo 19 minutos, né? Que aí lava rapidinho, sem estragar. Porque querendo ou não, é da Shein, né, gente? E acaba que a qualidade é um pouco inferior, né, gente? Não pode esquecer isso. Mas vale a pena por ser compras estilosas, bonitas, diferentes. E com preço bom, né? Que cabe no nosso bolso. E eu achei muito lindo o conjuntinho. Achei que combinou super. E quando ela vestir, que eu acho que vai demorar um pouquinho, tá vendo? Ele é tamanho 90. Só que a forma dele é grandinho. Mas isso é bom. A gente não perde com isso. E a última comprinha desse vídeo, mas não tão menos importante, foi esse conjunto. Olha que coisa mais linda, gente. Essa sai xadrez, né? Pra quem tá lembrando aí, tá chegando quadrilha, tá chegando peça junina. Ela veio com essa blusa. Tá até bem amassadinha, que eu não passei ainda. Com esse detalhe aqui na manga. Olha. Todas tamanho 90 também. Só lembrando aqui. E veio, gente, com uma boina. Olha que linda. Eu experimentei nela, se viu certinho. Só que teve um detalhezinho aqui que eu vou mostrar pra vocês, né? Que a gente tem que mostrar tudo. Quando eu fui colocar na cabeça dela, tá vendo? Deu um rasgo aqui, ó. Só que dá pra costurar por dentro, ó. É só enfiar aqui e costurar, né? Por dentro que vai ficar normal. É o de menos, né, gente? Como eu disse, não é das melhores qualidades, mas tem um custo-benefício muito bom. E são roupas estilosas, né? Então eu só vou costurar ali depois, né? Pedir alguém pra costurar, passar na máquina. E eu achei linda. Olha. Ela sai bem soltinha e serviu certinho nela. Esse tamanho 90. Com a blusinha marrom. E a boina, gente? Quando eu vestir nela, eu vou postar com certeza. Lembrando que se vocês quiserem que eu grave experimentando as roupas estilos nela. Pra vocês verem o cremento, o tecido. Já deixe o seu gostei. Deixe o seu comentário aqui também que eu vou saber, né? Não só o gostei, mas o comentário. Ah, faz um vídeo experimentando as roupas na Alice. A gente vai gostar pra vocês terem uma ideia de como vai ficar no bebê de vocês. Posso falar também o peso da Alice, o tamanho pra vocês terem uma ideia de como comprar pro seu bebê. E é isso, gente. Já deixe o seu gostei. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Ative o sino de notificações, né? Porque vai ter um próximo vídeo. Vou gravar mais comprinho pra vocês. Já tá aqui esperando. Paradinha aqui pra eu gravar. Então já ative o sino de notificações pra vocês não perderem o parte 2. Tá bom? Beijo. E até o próximo vídeo.